Fala meninas e meninas, truiga cês Bom, eu sou a Sklyn e esse é o primeiro vídeo aqui no meu canal Gente, nessa parte com som de fundo aqui E pra começar eu já vou estar gravando Skl Wars E gente, minha voz não é assim fina É só um editor, é porque eu não quero mostrar minha voz pra vocês Então, quando eu entrar no partido Skl Wars Eu já volto Voltei e... Que isso? Não! Gente, vocês viram? Eu comecei levando dano Aí eu achei que... Ah, gente, vamos pra próxima, né? Gente, voltei Vai começar aqui de novo, né? Vamos ver se eu não vou dar azar igual aquela hora Que eu tinha vindo com um item muito bom naquela hora Será que... Como vocês tinham visto Eu acabei morrendo Ih, eu mudei logo Ah! Esqueci que tinha aqui Eu já tava tipo Nossa, que mapa ruim Eu nem tenho bloco E eu tenho gente aqui Ai, meu Deus Sai daqui! Sai! Sai! Matei Nossa, eu levei um susto Vai vir aqui mesmo? Tem certeza? Se você não for vir aqui Eu vou ir É mais perigoso pra ele Porque ele tava... Não, gente! Ah! O Teté me matou Não é justo isso? Ai, eu quebrei um carpete Então... Ah, eu vou entrar aqui de novo O Teté me matou O Teté Nossa, que maldade Ainda vamos esperar que a partida começar Né? Ahn... Os mapas de boa Ahn... Vou pegar aqui, né? Tu-tu-tu-tu-tu-tu Gente, eu vou deixar o IPD servidor aí Na descrição, né? Ok Então, vamos subir aqui Hum... Outra Vamos ali direto, né? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Não faz isso! Quase que eu caí Eu ia ficar muito decepcionada Tem um cara vindo Não vou ter nem dó nem piedade com ele Vou olhar pro lado Pra ver se o cara do lado tá vindo Vem Cadê? Cadê? Gente, ele caiu! Ô, ele desapareceu Ele tá de hack e desapareceu Nossa, que coisa maluca Fazer a ponte Oxi Vem Aqui Foi Sou maluca Sou maluca Sabe que cachorro? Cachorro, cachorro Ah, gente Pera Como que ele me matou Sendo que eu fiquei Não, tá bom, né? Vamos pra próxima partida Ahn... Espera aqui, né? Já entrou todo mundo Que precisava Então Agora é só esperar Pronto Quase que eu me joguei Pra fora do mapa Porque é assim que as esquilinhas fazem Esse aqui é o mapa de descer? É Já tava assim, ó Nossa, só foi nisso aqui no meu baú Opa Coisa boa Pena que só veio esse capacete de armadura, né? Tô com medo Pô vindo aqui de novo Pelo menos eu matei Algum, né? Não, mentira Eu não matei nenhum, não Eu estava tendo alucinações Oi Não, feio, 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 feio Não, vai me derrubar, não Não, não, não Ai, vocês não são boas de mira Que raiva Oi, gente Eu tentei, né? Vocês viram Pelo menos eu tentei Eu tentei Mas tem que tentar Foi esse cara que me matou Não fala comigo Hoje eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Do primeiro vídeo aqui no canal Deixe seu like Favorito Compartilhe E se inscreva Se não for inscrito Tchau Tchau